Doze Coisinhas Coisinhas à toa Que nos fazem felizes Doze Coisinhas à toa Que nos fazem felizes Andar de skate Num lugar lisinho Tomar sorvete Tudo de palitinho Passar a mão de leve no gatinho Lantar na chuva, que é pra se molhar Passar, colar na mão e descascar Acabar a lição pra ir brincar Doze coisinhas à toa Que nos fazem felizes Doze coisinhas à toa Que nos fazem felizes Jogar estalo pra estalar no chão A cor azul das pernas do papão Vem na TV, seu clube campeão Ver gelatina tremendo no prato Nadar depressa usando pé de pato Mostrar a língua pra tirar recado Doze coisinhas à toa Que nos fazem felizes Doze coisinhas à toa Que nos fazem felizes Ote, 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 ote A moda de Atávio Ró A moda de Atávio Ró Doze coisinhas à toa Doze coisinhas à toa Que nos fazem felizes Doze coisinhas à toa Que nos fazem felizes Que nos fazem felizes